Olha como meu bichaninho gosta, ó Quem você gosta, bichaninho? Torresmin Meu bichaninho gosta de Torresmin Gosta de Torresmin, você gosta, né, meu filho? Aí, aí Fala que você gosta Torresmin você gosta, né, meu filho? Ó Ó Tá abrindo, né, meu filho? Tá filmando, né, o porquê? Tá abrindo, não Tá abrindo, não Tá abrindo Ah, mas aí, eles viram a foto lá, mano? Eles viram que não tá abrindo, não Porque por fora ele tá abrindo Tá meio cismado Começou, né, amarela Deixa eu fazer trecho, ó Leão come assim, né, meu filho? Isso, tô revindo, né, meu filho? Bichan tá furioso, você, viu? Bichan tá furioso Comeu? Bichan tá furioso Bichan tá furioso Bichan tá furioso